2020 não foi fácil pra ninguém, viu? Pandemia. O vírus veio lá da China, tu acha? No Brasil, o presidente achando que a pandemia era uma gripezinha e assim a gente ficou atrás só dos Estados Unidos, com o número recorde de casos e mortes pela tal Covid-19. E nisso, viu? Entra ministro da saúde, sai ministro da saúde, o presidente faz pouco da morte de milhares, investe em cloroquina e ainda ignora o fato da importância da ciência no mundo, achando mesmo que a cloroquina ia servir como vacina. Ai ai, viu? Teve também o distanciamento social, lockdown, os protestos lá nos Estados Unidos, vocês lembram? Nas redes sociais, a gente via direto a hashtag, vidas negras importam. Tinha um povo que também colocava a legenda em inglês, mas eu mesmo não sei nem o português direito, quanto mais o inglês. E como se isso não acontecesse no Brasil, né? Tanta gente preta morrendo e não tem ninguém pra ver. E esse povo só se posiciona na internet, né? Se bem que na internet também não importa muito, porque as redes sociais fazem com que todo mundo seja um personagem, né? Mas e no jornal? Eles mostram que as pessoas negras são mortas muitas vezes inocentemente? E as queimadas do Pantanal e o desmatamento da Amazônia? E aí já é meio ambiente, né? Coisa que ninguém mais quer falar. Só ignorar como se a nossa vida também não dependesse dele. Deixa eu te contar como isso é tão real, mas tão real, que chegou no mundo todo. Até lá na floresta. Chapeuzinho vermelho que te conte, viu? Não, chapeuzinho não. Mascarazinha vermelha. Tudo em 2020. As coisas mudam mesmo, viu? E aí, doutor? Sou eu, o Lobo Mal. Tô aqui na minha toca. Pra sair agora eu tenho que botar a máscara. Como é que eu vou morder de máscara, doutora? Daqui que eu vou atirar ela, o bicho já correu. Também não sei se ela tá contaminada, porque tem a presa sintomática. Doutora, eu tô morrendo de medo. Dei um jornal florestal que vão cortar o auxílio emergencial. Como é que a bicho irada vai viver sem o auxílio, doutora? Porque eu tô comendo só miojo. Vou comer o quê? Vai ficar fraco. Meu primo, Lobo Mal, dos porquinhos. Bichão, estávamos com o de atleta. Derrubava a casa no sopro. Saiu pra caçar sem a máscara. Pegou covid. Hoje, não paga mais nem vela. Ficou tempo bom, doutora. Aquele que eu saio por aí. Lembro que da última vez eu tava caçando na floresta. Contei uma novinha. A bichinha com o bichinho de encarnadinho. Fui lá. Bati e foi na casa da avó dela. Desdrobei a véia. Pense numa veia de chute pra frente. Mas aí não deu certo. Rolou faca. E a véia me bloqueou no zap. Doutora, tô doido pra bater um papo com alguém. Vou sair aqui no bosque pra pegar um ar, bater um papo. A bicharada sai correndo. Carre, carro, lobo, 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 lobo. Então, se a doutora puder me atender, vai ficar devido a favor de lobo. Olá, doutora. Aqui sou eu mais uma vez. Vim aqui pedir urgente pra você marcar um consulto pra mim, porque eu estou precisando urgentemente. Não aguento mais. Não sei mais como lidar com essa situação. Estou ficando louca. Exausta também. Porque a minha filha, ela não compreende que tem que ficar em casa, tem que usar máscara, usar álcool em gel. Fez vários tipos de máscara, modelos que tá aqui, que ela gosta, que é o vermelho. E ela não quer usar, ela diz que incomoda. Sempre me dá a mesma queixa, dizendo que incomoda e tal. E já até mudei o formato, mas ela não quer usar, não quer passar álcool em gel nas mãos e tal. Não quer se proteger. Aí, eu quero que você marque essa consulta urgente, porque não sei mais como lidar com ela. Ela não me obedece, não me entende, não me escuta. Por favor, marque urgente pra mim. Boa tarde, doutora. Eu estou aqui pra marcar uma consulta com a senhora, porque eu estou indignada. Eu não posso sair por causa desse tal de grupo de risco. Inclusive, estou perdendo minha zumba, doutora. A Chapeuzinho não vai mais me visitar. Esse corona tá atrapalhando tudo em minha vida. O professor gatinho, não posso mais nem abraçar. Olha que eu gostava de abraçar ele. O lobo, o lobo eu terminei com ele. Muito fedorando pro meu gosto. Doutora, eu gostava tanto da minha caminhada, da minha zumba, dos forró dos velhos que eu ia toda vida. Doutora, eu estou indignada, indignada mesmo. E a senhora sabe quantos... Não, doutora, eu estou muito nervosa, eu estou... Eu quero, eu quero me divertir. Mas esse negócio de grupo de risco não deixa. Eu quero sair no meio do bosque, assim, cair pros meus forró dos velhos. Eu quero dançar, eu quero sair. Não posso. Por quê? Cadê esse corona aí? Olha se eu pudesse sair. Pegava até o caçador. Oi, doutora, tudo bem com a senhora? Desculpa o atraso, porque eu estava finalizando a entrega. Doutora, não aguento mais essa vida não, doutora. Não anda mais pra mim, não. Estou trabalhando demais, doutora. Porque o cabo dá a enxada pela moto, pra trabalho de motoboy. E isso não é trabalho pra mim, não, doutora. Eu prefiro estar na floresta, cuidando da minha roça, caçando. Pense numa saudade, doutora, numa saudade que eu estou. Estou com saudade da vovozinha, da chapeuzinha vermelha. Que em TED não mudou, doutora. Um dia civil. Agora a menina é mascarazinha vermelha. Até do lobo mau, que roubava minhas galinhas, doutora. Estou com saudade dele. Agora, doutora, é o dia todo. Eu acordo em cima da moto e durmo em cima da moto. Pra garantir o sustento pra minha família. Prefiro eu mil vezes capinar 30 lotes do que ficar em cima do diabo dessa moto. Pense num negócio perigo emelha. Doutora, me ajude, pelo amor de Deus. Já tá na hora do pessoal entrar na terapia. Não sei nem como é que vai ser hoje a terapia, mas tomara que dê tudo certo, né? Tem terapia virtual, muito ruim. Tem contato direto com o pessoal. Mas já aqui, quem que vai entrar primeiro, mandar mensagem pro pessoal aqui no grupo. Pronto, já mandei. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Olha aqui, o seu lobo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vozinha. Boa noite. Mascarazinha, boa noite. Boa noite. Falta só mais entrar. Boa noite, máscara. Mascarazinha, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite a todos, todos e todes. Boa noite, doutora. Boa noite. Ai, meu Deus do céu. Boa noite, doutora. Eu quero dar o primeiro aviso aqui pra vocês, né, gente irmão, nessa terapia virtual, né, que é por conta do Covid, né, que a gente tá podendo ter contato direto, né, e falar pra vocês que aqui também é um espaço, né, que eu fico muito grata de estar aqui, né, pra gente poder dividir nossas aflições, né, nossos sentimentos, né. E eu tô aqui com o coração aberto, tá bom? Convido a todos a estar aqui agora, né. E a gente vai conversar sobre a nossa vida, sobre as nossas angústias e aí por diante, tá certo? Eu vou mediar todo esse espaço, tá bom? E aí a gente fica combinado que cada um que vai falar, liga o microfone, sabe escutar o coleguinha e tudo mais, tá bom? Vamos começar? É, eu tenho notícia pra dar. Pois não, seu louco. É, que o lobo dos porquinhos tá na UTI, tá muito mal, não pagava nem a vela, agora deu uma piorada, viu? Não põe estar presente aqui. Olha aí, rapaz, quem eu tô vendo aqui? A velhinha que me enganou. Velhinho, é seu focinho, seu lobo fedorento. E digo mais, você fede o cachorro molhado, viu? A vovó não te quer não, ela já tá em outro, muito tempo. Tô sabendo, ela tá com um boizinho aí, só porque ele tem uma moto. Ei, doutor, essa bicharada já tomou a vacina da raiva, já. Eita, mano. Oi, gatinho. Quando é que você vem deixar aquela entrega aqui em casa? Oi, gente. Gente, eu tô vendo que tá todo mundo muito informado, né? A gente ficou na notícia do nosso colega, que era pra estar aqui pra gente também não estar. Porque ele tá internado, por conta do que o filho. Por isso é importante pra gente lavar as mãos, usar o frijão, usar a máscara, tentar não aglomerizar. Agora eu vou pedir que a gente vai realmente pensar a nossa expressão, tá bom? A gente vai procurar relaxar, dedicar, fechar nossos olhos, né? É o que trata a gente aqui agora. Mandar energia produtiva pro seu lobo, fofinho, tá bom? Ai, meu Deus, eu não aguento mais que tá em casa. Eu tô tentando sem vocês. Eu não aguento mais que tá em casa. Eu tô enroquecendo aqui, meu. Eu não posso. Eu não aguento mais. Então, eu vou partir pro próximo, tá bom? Já que vocês vão respeitar esse momento de silêncio, né? Cada um vai desligar o áudio, só vai ligar o áudio quando eu falar, tá bom? Seja pra vocês falarem, certo? Obrigado. Vamos começar pela vovô, né? Que ela é uma... Uma senhora, né? Que tem... Que tem... Que tem mais idade. Vamos lá, como é que você tá? Eu estou bem. Eu estou bem. Estou com saudade da zumba, dos pingos, do forro dos vejo, passeia de moto. Mas tá tudo bem. Que bom. Deixa eu falar agora com a chapeuzinho. Ah não, a mascarazinha. Como é que você está, mascarazinha? Vocês foram mães que não estão em casa, na correria? Bom, já começo de história, eu fui de casa. Eu não aguentava mais ficar em casa, minha mãe tava preso muito. Aí eu vim aqui pra casa minha pra uma branca de neve. Assim, tá tudo tranquilo. Tirando a parte que a mãe tava prendendo muito, que eu não aguento ficar em casa. Eu sempre fui a minha mãe de festa, eu fico passeando. Aí a minha mãe veio a pandemia, piorou tudo. Minha mãe foi só dentro de casa e foi complicando a minha relação com ela. Eu já fico totalmente estranho. E eu acho muito injusto, porque as minhas primas podem sair. A branca de neve, Rapunzel, foram por conta de cada um ontem. Até a bela adormecida acordou e foi pra trás dos cachecos do outro. E, pra cá, eu vou enlouquecer. Acho que visita domiciliar. Visita, né? Já abriu. Abriu. Doutora, com licença, a minha filha, ela não está. Você sabe onde ela tá? Pronto, tá lá. Ela saiu, acho que ela vai já voltar. Vamos continuar, então, a nossa terapia, já já ela volta, tá bom? Tá bem. Mas, pelo que eu soube, né? Ela me mandou uma mensagem aqui, falando que a máscara já só pensa e passa a gente. Na verdade, eu discordo. Porém, vou me defender. Por que eu acho que chato? Alô, contou tudo. Oxi, oxi. Tô nem barulho, muito mesmo. Um quê? Um quê? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu, doutora. Eu, eu estou aqui, eu estou em partida, barriga vazia. No pet shop, comei banho, tozei o peito, escovei, o que me quiser. Eu sou caçador. Oi, doutora, boa noite. Doutora, eu já fui agricultor, caçador, artista de rua. Agora, doutora, agora, doutora, agora eu sou empilhado do novo. Agora eu sou em motoboy. Mas, suí, pegando quentinha, doutora. Nem papo meu eu tenho tempo. E o pior é que se eu adoecer, doutora, nem carteira assinada eu estou, como é que fica? Infelizmente, né, a gente sabe que isso é uma realidade do Brasil todo, né? Muita gente aí que saiu da empresa, que está trabalhando com o deles, mas tudo. A gente tem uma empresa aí que não dá toda a assistência, né, para os trabalhadores, não tem carteira assinada, você é tudo a mesma coisa ainda, né? Eu espero que essa pandemia passe logo, que a vacina chegue, né? E que a gente tenha um tanto de conforto para a vida da gente, que é isso que a gente precisa. Oi, mãezinha, tudo bem? Oi, a gente já conversou aqui, né, já a gente já falou, a mascarazinha já falou como tá, o seu leigo, passar tua levozinha. Eu queria saber como é que você está, já que na sua casa você não falou pra gente. Eu não sei o que eu falo, mas eu não sei como você está com a menina. Me ajuda, me ajuda, me avançi, como é que eu faço para a experiência na casa e na casa. Eu não sei o que eu falo, mas eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo, mas eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo, mas eu falo. Não dá mais aula não. 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 Não dá mais aula. Não dá mais aula não. 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 O bagulho é doido. O bagulho é doido. O bagulho é doido. O bagulho é doido.